Olá pessoal, olha a Estrela do Narizma da Paulinha para mais um vídeo. Hoje é aqui juntinho com vocês e hoje me encontro aqui na cidade de Arara, na Paraíba. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você for inscrito, compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu canal. Deixe seu like, deixe seu maravilhoso comentário e vamos para o vídeo. Encontrei uma seguidora do canal. A mãe de Paulinha, da loja Vip Esporte, que ele trabalha com o celular. Ali de frente à base da Sambu, quem quiser, procure ele que ele está lá. E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui na Rua da Senhora por causa da... A mulher que mora ali, do filho que está desaparecido, que ninguém tem notícia até hoje. E hoje eu vim de novo reforçar para ver se alguém dá notícia ou se alguém viu, que já são três meios, que ele desapareceu, vindo de São Paulo, na empresa Guanabara. Mas até hoje ninguém teve notícia. E ninguém sabe o que aconteceu realmente. Aí hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para o pessoal compartilhar bastante, para ver se alguém sabe dar notícia de alguma coisa, né? Porque a mãe e a tia estão desesperadas de noite, sem notícia. É muito ruim, é um cramô, né? Desesperador, né? É, muito ruim. Deus abençoe ele com força e ele também que ele apareça. Deus é maior, né? Que onde ele estiver, Deus cuide e que apareça, né? Que Deus dê uma luz para saber onde que está, né? De um jeito ou do outro, mas... De um jeito ou do outro, tem que aparecer, né? Valeu, filho, obrigado por gostar do meu trabalho, viu? Tchau. Então, gente, é isso aí. Como eu estava dizendo a vocês, me encontro aqui na rua. Nessa rua aqui da cidade de Arara, para falar com a mãe do menino que está desaparecido, Edinaldo. O pai já vai fazer três meses, que ele está fazendo três meses que ele está desaparecido, ele vinha de São Paulo, na empresa Guanabara. Então, desapareceu e ninguém, até hoje, sabe o paradeiro dele. É muito triste para uma mãe, para um familiar, não saber onde que está seu filho, onde que está desaparecido, gente. Por favor, peço a vocês, carecidamente, que compartilhem esse vídeo. Compartilhem o máximo que vocês puderem, gente. Por favor, eu imploro a vocês, compartilhem esse vídeo, porque é triste para a mãe, que está sofrendo sem notícia. Peço que vocês compartilhem esse vídeo bastante, gente. Então, eu vou chegar aqui na casa da mãe dele, para ela falar com vocês. Ela vai explicar a situação. Eu já fiz vídeo, mas até agora não apareceu. Não teve notícia, já fiz um vídeo. Como vocês sabem, agora eu estou reforçando de novo. É aqui a casa dela, essa amarela, com a mãe dele agora. Chegando aqui, como eu estava dizendo a vocês, na casa dela. Aqui a mãe dele, que vai explicar novamente a situação. E ela, pode sentar aí. Já é o rapaz. Olha aqui, gente, essa é a mãe do rapaz que está desaparecido. Já está fazendo três meses, é? Fazer três meses no dia 28 desse... É 26? Ele saiu de São Paulo. Ele saiu de São Paulo. No dia 26. No dia 28. No dia 28 já vai fazer três meses que era para ele estar aqui comigo, em minha casa, aqui na Paraíba, em Arara, né? E já é o segundo vídeo que eu estou fazendo, né? E até essa data ele não apareceu, não chegou na minha casa e nem deu notícia. Vista nenhuma de onde ele esteja. e fico só na expectativa. No dia a dia, aquela frição de eu, né? Começa o dia, termina o dia, chega a noite e eu, né? Só, né? Não chegou, meu Deus, ainda, né? E é difícil. Para mim, que sou mãe, é muito difícil, né? Viver com essa... Essa situação dia e noite e a gente sem ter notícia de nada, né? É, sem ter notícia de nada e sem nem saber onde está, porque não tem nenhuma pista para eu ir atrás, né? Ir ao encontro dele, ir até ele, né? Gente, só para quem não viu o primeiro vídeo que está vendo esse, ele veio na empresa Guanabara e... De São Paulo no dia 26. Ele saiu de São Paulo no dia 26 de julho da rodoviária TT, na empresa Guanabara, com destino à Campina Grande, Paraíba. Chegava no dia 28, no domingo, e não chegou. Ela foi, a mãe dele foi na rodoviária, deu duas viagens para buscar ele... Você está ali que é melhor. E ele não chegou. Ele não chegou na rodoviária. Fica ali que é melhor vocês de hoje pegaram. E nós não temos nenhuma notícia, pista do paradeiro do que aconteceu onde ele ficou. E nem a empresa te escareceu quase nada, né? Quase nada, quase nada, é. É um... Aí ela que... A empresa só falou que nesse caso só se responsabiliza se for acidente no ônibus, né? E assalto dentro do ônibus. Mas diz que por uma pessoa adulta, que nem o meu filho, já de 44 anos, disse que não se responsabiliza porque ele disse que ele pode ter saído porque ele quis. Mas como informaram para mim que ele surtou, se ele surtou, ele não saiu porque ele quis de limites de montanha-vontade. É. E ele também não ia descer numa parada na Bahia, porque ele sabia que estava muito distante de Campina Grande. Que o destino dele era até Campina Grande, para chegar aqui em Arara, né? E isso foi a informação que eu peguei já dos passageiros. E disse que foi no terceiro dia. No terceiro dia já estava perto de se aproximar daqui da Paraíba, né? No terceiro dia de viagem. E a empresa, o motorista, disse que não sabia da nenhuma informação o que chegou em Campina Grande, porque disse que tinha entrado já à noite, de 8 horas da noite. E o pessoal não informou se ele vinha bem esses dois dias ou não? Não lembro. Não tive nem informação, mas eu creio que vinha. Porque falaram que foi no terceiro dia, no dia 28, né? Já no dia dele chegar aqui em Arara. O nome dele é Edinaldo, né? Edinaldo Agostinho da Silva. 44 anos. 44 anos, né? É. Ele estava em São Paulo há quantos anos? Desde os 13 anos de idade. Mas já tinha vindo aqui, né? Tinha outras viagens. A quarta viagem dele, de onde? Porque ele não tem coragem de avião. Não, só vinha de ônibus. Só de ônibus. Então, eu estou... Não sei, faz um apelo às pessoas de boa vontade. É. E tem alguma notícia que... Que entre contato no número que a gente está deixando aqui. Pelos números. Esses dois números que estão aí. E compartilha esse vídeo bastante, gente. Para chegar em várias pessoas. Que possa ter alguma pessoa que tenha informação, né? É, é uma informação. E ninguém sabe onde ele está. Ele possa estar vivo em algum canto e não pode ter como se comunicar. Hospitalizado. Porque ele não anda com o celular e... Talvez, pode ele ter esquecido o meu número e da tia dele, que está aqui do meu lado. E daí ele não lembra. E se a pessoa não tem um número, não tem como... Ligar, né? Passar informação. Seu número de telefone não tem nem como pedir um favor para uma pessoa ligar, né? Para os parentes que estão nos esperando até hoje, né? E a gente vai deixar a foto dele aqui para o pessoal ver. Apesar de hoje ninguém sabe como que vai estar, né? Porque já... Sim. Pode ele estar mudado de cabelo grande, baiva, né? É, ele pode estar muito mudado do dia que ele saiu de lado, né? Ele pegou o ônibus na rodoviária para vir para cá. Quando ele veio, ele estava barbeadinho, o cabelo amarradinho para trás, porque ele gosta do cabelo meio grandinho, né? Mas agora já vai fazer três meses, então ninguém sabe. Ele pode estar muito mudado, pode estar muito barbudo, o cabelo bem maior, né? Sem cuidado, então... Aí ele tem família? Tem um filho em São Paulo, de 20 e 21 anos. Já é avô, ele já... Ele é viúvo. E ele não tinha ninguém, né? Na Bahia, de família de vocês? Não, não, não. Na Bahia ele não tinha nenhum parente. Então ele saiu... Quando a gente vê os vídeos, né? Ele saiu bem animado, né? Estava bem animado. Para chegar. Não mostrava que ele estava insatisfeito em nenhum momento, até porque ele veio de lhe espantane à vontade, né? E aí eu não sei o que aconteceu para ele ter descido no caminho do ônibus, né? E não ter dado o certo de enxergar ao destino. E vocês esses dias todos perturbados, sem nem dormir direito. É, porque não é fácil, né? A gente dorme, acorda, não tira da mente. Vem na hora... Só naquele pensamento dele chegar, né? Só no pensamento, é. No pensamento. Porque a esperança é a última que morre, né? Ninguém pode ficar sem pensar que Deus é maior, né? Então, pessoal, a gente está fazendo esse apelo aqui. Quem estiver vendo esse vídeo, por favor, compartilhar. Para outras pessoas chegar, várias pessoas, para ver se a gente tem alguma notícia. Porque não é fácil para uma família, uma mãe, uma tia, que a gente está esperando uma pessoa chegar e for buscar essa pessoa e chegar lá, não encontrar. E, além disso, não saber nem direito como que aconteceu, por que, o que foi que sucedeu, né? E ninguém passou informação de nada. E a gente não sabe nem como procurar, né? Para ir para trás, que não tem um destino onde ficou. Não tem, não tem um destino onde ficou. Aí não tem como. Se eu for sair, eu vou só sofrer. É. Porque eu não vou... Chegar lá, não sabe. Agora, se tivesse um destino, não, ele ficou em tal lugar, está lá. Isso. E não quis vir, né? Mas não tem. Aí seria fácil. Mas como é que a pessoa vai? É, e eu tive também a informação que esse ônibus teve cinco horas de atraso. Porque disse que quebrou, passaram os passageiros para um outro ônibus, a bagagem, e estava com cinco horas de atraso. Sim, aí deixa eu dizer. E a bagagem dele, como ficou? Que ele trazia? Dizem que uma bolsa foi para uma pessoa. Puxa. No ônibus. Porque o ponto final dele é lá. Mas não veio para Campina, esse ônibus? Não, ele deixava... Veio para Campina. Ele deixava passageiro em Campina Grande. E o ponto final encontrou. Não tinha uma pessoa, a garagem. Mas mesmo assim, não tinha que deixar a bagagem dele em Campina? Que ele não vinha para Campina? Não entrega. Não entrega. Ainda mais que eu não sei se vinha todas em cima, no ônibus, ou se estava alguma na mala, na mala do ônibus. Mas esse negócio está muito errado, né? Porque mesmo que, já que ele não chegou, o que era da empresa, né? Trazer a bagagem e informar para a família o que aconteceu direitinho. E entregar para a família, né? A bagagem. Era. Não fazer isso. Está muito errado. Não entregava, não. Porque toda bagagem, se for na mala, tem uma etiqueta. Aí, bota uma na mala ou na bolsa e dá outra para o passageiro. E se o passageiro não tiver para comprovar, ele não quer entregar. Poxa, mas a família não estava? Era. E nessa situação que ocorreu, era de chegar o pessoal da empresa, entregar para a mãe e explicar. Olha, ele não fez... Sultou, saiu do ônibus. E a gente está aqui para entregar e explicar, mas está muito errado, né? Está muito errado, muito errado isso aí. Agora, eu me informar que quem, que nem o ônibus ia para João Pessoa, que é a garagem dele, o final, lá em João Pessoa, então, quem deixa, quem esquece bagagem dentro do ônibus, ele leva para João Pessoa. Aí, tem que ir buscar lá. Aí, na limpeza do ônibus, que vão, chega lá, vai limpar o ônibus e tudo, aí eles, aquelas coisas que o povo deixaram até para o esquecimento, fica lá na em João Pessoa, na garagem do ônibus. Se os familiares vão até lá atrás, pode ser que recupera. Mas, caso contrário, não tem negócio de... Que coisa estranha, né? É, agora eu não fui até agora, porque eu fiquei já muito... A gente fica desorientada. E eu, no meu pensamento, eu falo, eu não vou atrás de roupa. Eu vou atrás... Eu ia, se fosse atrás do meu filho, que dissesse que ele estava em João Pessoa, ou até que ele estava em um hospital, eu ia. Mas, não tive interesse nenhum de buscar a mala de roupa dele, não. Até porque ele trazia poucas coisas, entendeu? É. E ele só desceu com uma bolsinha de alimentos. Diz que eram alimentos que ele trazia. Aí, a menina disse que viu ele descer. Que é uma bolsinha amarela. Assim, a bolsinha. Entendeu? Até no vídeo mostra. No vídeo, quando ele entrou no... No caso, ele saiu com essa bolsa. Ah, me informaram que sim, uma menina. Que eram alimentos que tinha. Desde São Paulo, ele trazia. Pra não ficar... E ninguém sabe por que razão ele saiu, né? Não. A razão, não sei. E ninguém explicou nada. Não explicou. Diz que ele surtou. Mas, ninguém fica surtado a vida toda. É. Né? Depois, a pessoa... A pessoa volta ao normal. Volta a... Né? Defende do surto. A ficar aqui pariente. Tem outros que falam logo. Tem outros que permanecem. Mas, não vai passar três... Mas, não vai passar três meses surtado. Vai? Eu creio que não, né? É tão estranho. É muito estranho. Mas, já tinha acontecido isso dele surtar alguma vez? Não. Quando eu tava em São Paulo que... Lá em São Paulo morava mais ele, porque ele é viúvo, né? Sim. Ele... Um negócio de surto, não. É tão estranho, né? Porque ele vinha pra cá... E, de repente, surtar assim... Foi. Foi que me informaram, né? Até que quando eu tava na rodoviária esperando... As pessoas, funcionários, vieram informar que o ônibus tava atrasado, né? Isso ia chegar muito tarde da noite, meia-noite. Chegou de uma hora, mais de uma hora. De uma hora da madrugada? Chegou... Foi uma e trinta e cinco. Nossa. Foi uma e trinta e cinco. Quase duas horas da madrugada. Ixi. Aí me informaram que tinha tido esse atraso. Cinco horas de atraso, porque o ônibus vinha quebrado. E um homem tinha surtado. Mas até aí eu não sabia quem era o homem. Aí... Quando o ônibus chegou, eu esperando... Pô, faz a gente, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E eu esperando que ele tenha surtado. Mas se é assim, ó... Ele nunca teve insulto. Deve ter ocorrido alguma coisa pra ele surtar, né? Sei lá. Porque a pessoa tá normal. Nunca teve esse problema. Pode ter sido um estresse muito grande. O ônibus quebrado, ele aperreado. Como de que hora eu vou chegar em Campina Grande. Minha mãe depois já foi lá e me dá pra mim. Tudo isso, né, mulher? É. Exatamente, é. Então, é... Complicado. Eu acho que foi só pelo atraso, né? E as pessoas, vai, fica falando. Um dia vai chegar a tal hora, a outra, e sempre, né? Porque assim, como se fosse a primeira vez que ele viesse, mas ele já teve outras viagens, né? Que veio. Já, já. Outras viagens. Ele chegou aqui direitinho. Foi. Foi, pronto. Ah, uma vez ele veio até primeiro, eu o botei no ônibus. E depois de três dias eu vim de avião, porque ele não queria vir de avião comigo, né? Então, ele veio de onde? Até a minha mala eu mandei por ele, nessa vez. E ele veio certinho, né? Veio certinho, trouxe minha mala, tudo direitinho, chegou, procurou logo a casa dela. Ai. Entendeu? Sempre veio certinho, já era pela quarta-feira, a viagem dele. Isso, filho, de São Paulo pra cá. É a quarta-feira. E vamos rezar pra que Jesus ilumine, que dê alguma notícia, né? De um jeito ou do outro, mas que saiba dar alguma notícia, não é isso? É, porque pra Jesus não tem o impossível. Tudo é possível, né? É. E eu, como mãe, eu só sinto que Deus tá agindo na vida dele. É. Né? Protegendo ele. Posso até demorar mais um pouquinho, mas que ele vai, eu tenho no coração, no meu pensamento de mãe e meu filho vai chegar. Eu nunca peguei dele, Deus tá aqui dentro. Então é isso aí, gente. É, fazer esse, nós viemos fazer esse vídeo pra renovar, né? O vídeo de novo, vocês compartilhem bastante aí. E estamos na espera de boas notícias. Vou deixar o nome aqui. Quem tiver alguma notícia, por favor, entrar em contato. Que estamos nos aguardando. Então é isso aí, gente. Vamos orar que vai dar tudo certo. É, só...